Se for pensar em tudo que está ao redor É tanto amor, é como um ar sem fim Se fecho os olhos, só consigo ver o sol Brilhando nessa noite escura em mim Eu só digo sim, nunca digo não Ouvindo a voz que vem do coração Nunca digo não Só digo sim A essa voz que está dentro de mim